Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo pra mostrar as últimas comprinhas que eu fiz tanto o Natura quanto o Boticário, tem também recebido vou mostrar aqui que eu não mostrei no YouTube ainda, os recebidos da Boticário, da campanha do revendedor influenciador tá bom? Espero muito que vocês gostem vocês vão ver essa minha cara aqui com essa mesma roupa, mesma maquiagem várias vezes porque eu me produzi aqui já pra gravar vários vídeos, então vocês vão ver um pouco repetido aí esse meu look o batom que eu tô utilizando é esse aqui da MAC, de uma coleção de Natal que a cor dele se chama Ras Mataz, ele é um batom mate e a cor dele é um vinho bem bonito, olha só e tem vídeo no canal mostrando a minha comprinha, esse batom eu comprei na Sephora e eu mostro pra vocês o vídeo da comprinha, tá? Aqui no canal já tem, já tá disponível e tudo mais gente, se eu tiver muita amarelada, porque eu tô gravando na tarde, tá batendo o sol, deixei a cortina fechada e tal mas dentro do sol eu acho tão bonito, tão gostoso esse tom quente que o sol proporciona pro ambiente uma luz tão natural, tão boa, então deixei esse mesmo, tá bom? Espero que esteja confortável pra vocês e se você gosta de comprinhas assim como eu, vou te dar uma super dica que é o Cuponomia Cuponomia é uma plataforma online que tem vários e-commerces como parceiros e por exemplo, você fazendo o seu cadastro no Cuponomia, se você ainda não é cadastrado, inclusive você pode clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, no meu link você clica no link, faz o seu cadastro e já ganha 5 reais direto no seu extrato do Cuponomia aí você, atingindo ali o valorzinho mínimo, você já consegue resgatar esse valor através de uma transferência bancária caiu na sua conta e você reutiliza como você preferir mas vamos supor, você quer comprar no site da Natura, por exemplo, ou Boticário, enfim você vai lá, após ter feito o cadastro no Cuponomia, você procura o nome dessa loja no Cuponomia e você vai verificar qual é a porcentagem de cashback pra aquele dia cada dia é uma porcentagem, então você vai verificar ali e por exemplo, você gastou, você fez uma compra no valor de 100 reais e o cashback era de 5% vai botar 5% desse valor pra você e você vai poder utilizar como preferir sem falar que o Cuponomia também oferece vários cupons de desconto, né dependendo da loja você vai ter ali um cupom de desconto, às vezes um cupom de brinde você verifica ali as condições pra cada cupom pra você utilizar e também ver se consegue aí mais um brindezinho extra, tá bom? então vamos lá, gente a ordem é... não tem ordem, tá bom? tá tudo espalhado aqui, vou mostrando pra vocês vou começar por um item que é um dos mais chamativos aqui, é o maior gente, eu vou às vezes sair daqui, ó, mas volto, tá? pra eu apoiar gente, vamos lá tcharam, olha só eu sei que já gravei um vídeo fazendo a abertura da palheta com vocês, né essa palheta aqui é Melted Gold Edition da linha Make B essa aqui eu comprei, tá bom, gente? depois eu vou mostrar a que eu ganhei mas essa aqui eu comprei mesmo, eu fiquei apaixonada quando ela lançou eu falei assim para, imagina, eu tenho palheta já, não preciso não mas daí, sabe o que me fez querer essa palheta demais? foi um vídeo do Diva Depressão eles estavam reagindo ao Amigo Secreto da Ana Cardoso até comentei isso em algum vídeo já enfim, aí são várias blogueiras, vários youtubers fazendo Amigo Secreto e esse Amigo Secreto era patrocinado pelo Boticário então todos os presentes eram presentes do Boticário e uma das meninas levou lá nesse amigo na verdade é Amigo Ladrão, um negócio assim já participei, mas acho que é Amigo Ladrão mesmo que fala e um dos presentes era essa palheta aqui da Make B e eu me apaixonei quando assisti o vídeo eu falei assim, caramba, já, né sou revendedora, já conheço o produto e tal mas quando assisti no vídeo eu me encantei, gente aí eu falei assim, nossa, esperei uma oferta e adquiri vou abrir aqui mais ou menos tomando o maior cuidado mas já tem vídeo no canal mostrando ela inclusive vocês nem ligaram pro vídeo, hein nossa, que vídeo fraco gente, assistam o vídeo, tá legal, tá bom? ó, aqui tem a primeira parte mostra aqui o make, como você usa inclusive, ó, vou chegar pertinho aqui deixa eu esperar focar essa maquiagem eu fiz, né é... a parte de sombra e a parte de contorno, blush, iluminador eu fiz usando essa palheta, tá? ó, vou abrir aqui pra vocês tem um plastiquinho, na verdade vem um de cada lado mas eu deixei só um, ó esse lado aqui tem, acho que, 180 sombras e esse lado com quadradinhos maiores são os blushes ai, que eu sou o meu nariz blush, iluminador, contorno e tem até um primer primer eu não cheguei a usar, assim mas eu gostei bastante é uma palheta muito completa se você vai viajar, vai ficar bastante dias em algum lugar acho que vale a pena você levar ela claro, tomando muito cuidado pra ela não quebrar não acontecer nenhum incidente com a palheta mas é uma palheta muito fácil de trabalhar muito boa pigmentada, sim as cores esfumam fácil, sabe é uma palheta muito legal com cores bem variadas você consegue fazer maquiagem leve apesada com ela, tá? gostei bastante ela só é, assim, um pouquinho chata pra guardar ela tá até arranhando um pouco porque ela vai abaixo de várias palhetas daí, tipo, quando eu vou tirar ela tem que tirar várias de cima, enfim mas dependendo aí do seu cantinho ai, tá questionando muito o meu nariz acho que foi o pó, não sei tava aqui perto mas você, organizando o seu cantinho tem certeza que também dá certo também combina, tá? ela tem aqui uns desenhos gráficos com verniz localizado tipo chocolate derretendo ela é linda, gente vale a pena pegar na oferta, tá? deixa eu só ver nossa, eu passei primer na minha testa será que eu toquei a unha na palheta? que loucura, gente não é na testa que se passa, né? depois da maquiagem não é legal passar mais nada a não ser um fix plus, né? um sprayzinho e olha lá gente, ainda falando da palheta melto de gold vou mostrar pra vocês os três itens que eu recebi do Boticário tô longe, mas tô voltando peraí, vamos lá eu fiquei muito feliz foi em fevereiro? acho que foi em fevereiro que, assim, nesse projeto do revendedor e influenciador eles fazem várias ações por grupinhos então eu já participei, por exemplo de uma reunião de estudo sobre sabonete pra eles entenderem como é que é a questão do marketing no sabonete como é que são as vendas enfim, então de vez em quando eles vão convidando pra algumas ações e, por exemplo eu não tenho perfil pra falar de produto de cabelo nunca apareci de cabelo molhado sabe, lavando e tal tem gente que já tem facilidade mas eles viram ali que eu gosto de falar de maquiagem nas minhas redes sociais, né? e daí eles me colocaram no grupo das meninas que iriam divulgar os lançamentos de maquiagem então, super topei o desafio desafio, né? mas é sério tem que seguir tudo certinho, tá gente? tem briefing tem uma programação tudo muito correta com prazo tudo ok aí, beleza aí chegou aqui pra mim protestar o sol tá indo e vindo aí eu não sei se eu clareio se eu escureço e vamos lá ó, eles me enviaram tá ao contrário não, tá certo, ó essa aqui é a paleta Melted Gold a que eu mostrei com a Zé agora é a Melted Gold Edition olha só a diferença de tamanho pra vocês compararem certo? então a Melted Gold ela é bem menorzinha e tem menos sombras mas deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, ela é de lata a outra é tipo cartonada, tá? então essa aqui é de lata ela vem com espelho eu vou tampar aqui ó mas vem com espelhinho e ela tem essas seguintes cores aqui um dourado um mais é tipo assim um dourado bem champanhe depois o segundo é um dourado mais amarronzado depois tem tipo um vinho cintilante depois um rosê escuro tipo rosa antigo cintilante e depois duas cores neutras perdão, neutras não mate que é tipo um rosa antigo puxado pro vinho depois um marronzão vem ainda um pincel com duas pontas e é sensacional gente, já usei bastante até no dia que eu gravei o vídeo, né da campanha eu fiz uma maquiagem bem carregada tipo assim ela entrega pigmentação a única coisa que eu estranhei entre uma e outra é que a menor ela sabe quando você transpira e daí às vezes borra aqui a maquiagem do seu olho às vezes quando você transpira assim, tipo tá calor e tal aí a pequenininha ela não fixa tanto a maior tem uma fixação maior das sombras a menor eu não sei porque ela borra um pouco mais quando você transpira mas acho que passando o fix plus passando o fixador ali, né fazendo uma cobertura melhor da pele de repente ela fica um pouco mais de tempo mas foi a única diferença que eu vi entre as duas eu acho que se a gente caçar ali na grandona devem ter as cinco cores a pequena mas assim é claro que eu tendo as duas é fácil de falar, né mas assim a pequena é muito prática sério o tamanho dela é excelente você pode ter ela pra fazer várias maquiagens você consegue fazer como eu falei uma maquiagem mais leve também é uma maquiagem pesada então assim vale muito a pena eu gostei muito dessa paleta mesmo, né aliás, das duas e daí o Boticário também me enviou o lápis esse aqui é um lápis retrátil preto à prova d'água ó, ele é bem pigmentado ele é macio fácil de esfumar tudo de bom bem legal eu usei também na maquiagem dessa ação que a gente fez e o Tchan, né o maior destaque dessa campanha que eu participei foi e agora eu não sei se é lançamento porque tem gente que fala que é lançamento tem gente que fala a própria marca falou que é lançamento mas tem gente que fala que já tinha antes então aqui eu, Tamires vou falar assim a máscara, tá sem definir se é lançamento ou não mas vamos lá essa máscara aqui é a Scandal Lashes da linha Make B numa embalagem vermelha cintilante meio metalizada assim gente, coisa mais linda olha isso aqui é também a máscara que eu estou utilizando deixei aqui tudo bem na prática pra vocês, ó focou aí? espero que sim deixa eu mostrar o pincel dela gente, sério vocês sabem que eu falo muito da Intense ai meu Deus Too Long uma lilásinha eu elogio muito a Too Long é uma máscara maravilhosa mas se você quer volume essa aqui conseguiu ser maior nem vou passar pra não borrar deixa eu colocar perto dos olhos aqui pra vocês verem gente, esse aplicador é simplesmente sensacional ele dá muito volume sério aqui nos meus olhos eu apliquei apenas uma camada e mesmo assim eu passei pouco porque eu fiquei com preguiça de colocar o protetor pra não borrar a maquiagem não borrar a minha pálpebra mas gente essa máscara é muito boa sério eu sei que ela tem um valor um pouquinho mais alto mas se você quer uma máscara pra dar aquele super efeito sabe, sensacional de olhos volumosos mesmo recomendo demais de verdade gostei muito, muito, muito de todas as minhas máscaras atuais eu tô acho que com umas 4 ou 5 abertas essa aqui é a que mais dá volume assim facinho você não precisa ficar brigando ali com a máscara pra dar volume tá bom? então amei muito obrigada ao Boticário que venham mais venham mais pra gente testar né? e vamos lá seguindo aqui na não ordem vou mostrar aqui pra vocês mais que uma comprinha que eu fiz que na verdade eu considero comprinha também quando eu pego do estoque, tá? acabou ontem o meu refil o meu Cronos aqua bioidratante renovador que tem ácido hialurônico então já abri um refilzinho dele vocês vão ver inclusive depois nos produtinhos acabados que eu vou mostrar ele novamente, tá? abri essa semana porque assim aqui fez muito calor nos últimos dias aqui na minha cidade e tal fez bastante calor mas ao mesmo tempo já assim tá calor mas não tá tanto quanto alguns dias antes e eu vejo né? eu vejo não é meio óbvio que daqui a pouco o outono vai entrar então o calor vai começar a ir embora infelizmente tudo mais eu falei assim gente eu tô com esse body splash do Nativas pra matchar parado no meu estoque desde quando eu comprei eu gosto muito do matchar já tô quase acabando com o hidratante dele eu falei assim ah quer saber eu vou pegar o body splash pra mim vou tirar da venda vou pegar pra mim apagar a foto de divulgação e é isso aí porque eu vou aproveitar os dias quentes pra usar o matchar foi isso que eu fiz não me arrependi e gente que body splash delicioso eu não tinha nenhum body splash da linha Nativa Spa e também não tenho da Kuitse Bem ainda tá bom? mas pretendo adquirir mais pra frente gente eu tô cismando que tá escura pra vocês só que eu tô presa pelo fio da Ring Light deixa eu ver se eu consigo abrir uma janelinha mais ou menos né? deu mais ou menos aí gravar contando com a iluminação natural também é assim a gente vai correndo e tava vendo se tem batom no meu dente mas vamos lá body splash Nativa Spa matcha eu achei maravilhoso muito bom é bem o cheirinho do hidratante mesmo super fresco eu acho ele muito unissex sempre falo né? na verdade todas as fragrâncias são unissex quem se sentir à vontade usa uma ou outra não tem muito isso mas esse aqui é realmente muito neutro é um cheirinho de matinho assim mesmo sabe? muito gostoso amei amei agora gente um perfume que eu tô elogiando desde que eu abri é sério vocês podem ver quem assistiu os meus vídeos mais em sequência viu que eu tô elogiando ele todas as vezes assim porque que eu não peguei um dele antes vocês sabem qual é? Luna Luna tradicional gente eu sou muito atrasada né? tá todo mundo falando do Luna Força tá todo mundo falando do não sei o que não sei o que lá eu falo assim gente olha só o que eu trouxe o primeiro já tem seis perfumes na frente desse e eu aqui falando o primeiro pela primeira vez né? tô brincando nem sei se são seis também mas gente Luna tradicional é delicioso a minha mãe já usou lembro que eu dei de presente de dia das mães pra ela tem minha tia minha tia Saninha eu chamo ela de tia Saninha o nome dela é Alessandra minha tia Saninha também usa o Luna lembro das duas quando eu utilizo ele é muito bom muito feminino gostoso nossa é aquele tipo de perfume que combina tanto em dias quentes quanto em dias frios quanto de noite quanto de dia ele é maravilhoso gente eu amei e já tá engatilhado aqui ó pra eu fazer um videozinho de dez hidratantes pra vocês usarem com Luna então fiquem de olho aqui no canal seguindo aqui vamos pegar vamos falar de desodorante faz um tempo já que eu abri o Florata Blue desde a última vez que eu gravei vídeo de comprinhas então abri o Florata Blue mas já tá acabando e fui na Americanas semana passada e comprei um Monange olha faz muito tempo que eu não compro aerosol de outra marca né mas comprei aqui um Monange frutas vermelhas tava com oferta lá na Americanas naquelas bacias assim sabe adoro comprar Kit Kat lá amo aí comprei o Monange acho que eu já usei alguma vez mas não lembro se ele protege muito em relação a função antitranspirante mas adquiri então de aerosol foram esses dois os últimos compradinhos bom aproveitando essa luz fofinha que tá aqui atrás vou falar pra vocês olha só eu comprei no Shopee gente porque eu amo luz tanto pra fazer foto pra fazer vídeo também porque a gente chama de luz contínua né quando é uma luz que fica acesa a todo momento uma luz contínua então é ideal pra gravar vídeo eu uma vez ai eu sou cheia de história mas eu gosto de contar história gente não adianta eu gosto de contar história lá em 2017 quando eu fui com a FAMUTA com a Farra Municipal de Itabaté nós fomos para o campeonato mundial lá nos Estados Unidos eu lembro que numa assim essas luzinhas aqui eu nunca tinha visto até então né isso lá em 2017 e daí depois do resultado a gente ficou em segundo lugar a nossa banda na nossa categoria ali e depois do resultado a gente tava meio que brocochou né pegamos segundo tal assim deixamos um monte de bandas pra trás enfim não vou entrar muito nesse detalhe mas resumindo lá depois que acabou o concurso depois que acabou o resultado eles fizeram uma parada festiva que é quando você é tipo um desfile de carnaval mais ou menos tá as pessoas ficam na rua e vai banda um monte de banda um monte de gente passando no meio desfilando acenando tal fazendo festa e daí eu lembro que nesse dia era foi entregue uma luzinha dessa pra cada componente pra cada músico pra cada bailarino pra cada pessoa que ia desfilar então assim tava de noite e cada componente tava com uma luzinha dessa pendurada assim no corpo sabe foi super legal então o próprio evento se iluminava não precisava de poste ali na gente ficava tudo muito iluminado muito fofo daí eu trouxe de viagem quando a pilha acabou que não era aliás não era a pilha era tipo a bateria eu achei que ah perdi né já era o negócio joguei fora mas depois fiquei sabendo que era só trocar a bateria dele mas não sei lá não sei porque eu não pensei nisso e daí eu achei no Shopee pra comprar comprei novamente tá eu comprei a minha pilha tá nesse aqui que tá aceso mas esse aqui é luz branca certo essa luzinha branca eu vou até colocar pertinho pra vocês verem deixa eu clicar aqui agora vai dar ó ele vem enroladinho assim é como se fosse uma gotinha de silicone com uma luzinha dentro tá bom é como se fosse isso e daí a que tá acesa ali atrás é a dourada tá bom em tons quentes que eu acho que fica bem fofinho também né dependendo do material e tal achei bem bacana foi um preço legal e esse meu é a pilha tá vão três pilhazinhas e você coloca assim ou assim ó desliga e liga tá bom então são essas essas duas maneiras de acender foi isso aí falando ainda de Shopee comprei também porque eu tô a menina do decan né aí vocês já viram meu vídeo mostrando todos os meus decans eu comprei quantos foram acho que 20 20 frasquinhos desse aqui no Shopee de vidro pra colocar perfume ó ele é assim certo alguns meus já estão com adesivos e também comprei um negocinho que vocês mesmos me falaram vocês falaram assim tá lindos tem um negocinho que você compra que serve pra você decantar o perfume quando a válvula não sai geralmente perfumes do Boticário a válvula não sai então comprei esse negocinho aqui tá vendo você encaixa você tira a tampinha do seu perfume encaixa isso aqui e fica apertando nem todos funcionam tipo assim Vitória Cicl esse não ficou legal e tal então eu vou um por um mas os que derem certo já tá ótimo tô no lucro então comprei eu não fiz todos ainda tá vendo todos esses estão vazios se vocês quiserem ver quais foram os decans que eu realmente fiz tá aqui no canal já um vídeo tá bom então comprei esse aqui no Shopee seguindo aqui embora eu já tenha mostrado esses itens aqui no Open Box da Natura do Ciclo 6 como foi uma compra pra mim tô trazendo nesse vídeo novamente pra você que não assistiu o meu vídeo do Open Box tá depois vai lá assistir porque daí vocês vão ver minha reação ao vivo ao vivo sim né na hora que eu abrir as caixinhas então eu comprei os esmaltes fáceis comprei apenas quatro cores deixa eu dar um zoomzinho aqui pra ficar legal é pra vocês ó eu comprei esse aqui que é o Lilás Cuidad del México Mexico que é tipo um rosa antigo bem bonito eu falei até no vídeo do Open Box que me lembrou o batom Hermione da Pausa pra Feministas da Bruna Tavares que ela tinha um dos primeiros batons muito famosos que ela fez o segundo que eu comprei é o azul La Paz que é esse aqui que eu tô usando tá vendo o azul é o azul aqui mesmo um azul bebê bem bonito que cobriu super com duas demãos comprei também um verde gamberra ó é tipo um verde bem bonito gente ó bem lindão e comprei esse aqui que deve ser a coisa mais linda que é o Rosa Brasília ó gente pra fazer desenho depois fazer um efeito eu acho que esses tipos de esmaltes que são claros e são bem pigmentados eles ficam muito bonitos assim sabe o contorno da unha quando você faz uma cutícula legal pra quem gosta de tirar cutícula tá super respeito quem não gosta de tirar cutícula é muito pessoal essa questão mas eu por exemplo gosto de tirar cutícula e eu acho que fica bem bonito quando eu passo esmalte bem pigmentado fica aquela curvinha do contorno da unha gosto bastante tá vamos lá gente seguindo aqui um outro produtinho que sempre acaba eu pego o outro do estoque tudo mais e eu revezo entre natura e boticário eu comprei né peguei do estoque esse protetor anti oleosidade redutor de poros de cronos esse aqui eu uso mais como protetor solar ele é fps30 tá e tem a função redutora de poros que é bem discretinho assim mas tá bom então eu revezo ele e o da make b inclusive tem eu sempre faço propaganda desse vídeo né mas aqui é um vídeo muito útil mesmo vários são aqui no canal tá mas é um vídeo onde eu mostro a comparação entre os dois tá um outro item que eu não lembro se eu mostrei no último vídeo mas eu acho que não então eu trouxe aqui comprei essa geleia de banho do humor offline lembra quando lançou o humor online eles lançaram o humor offline que eram dois produtos pra você usar no banho tipo de noite relaxar eu usei só uma vez mas meu sabonete líquido do banheiro acabou então vou colocar esse aqui lá já já gente ele tem um cheirinho meio de lavanda e não é um cheirinho bobo ao mesmo tempo tá não é aquele cheirinho de lavanda tipo mamãe e bebê é um cheiro do cheiro mamãe e bebê só que com mais algumas coisas mais alguns ingredientes que deixaram ele bem concentradão assim sabe bem cheiroso bem forte ai uma delícia de cheiro gente e ele tem umas bolinhas tipo iluminadoras assim que a hora que você aperta ela que você flexiona você explode a bolinha sabe fica bem legal bem bonito aqui penúltimo item gente eu abri hoje eu gravei não eu gravei o vídeo do open box do boticário do segundo pedido do ciclo 4 e daí eu havia pedido esse livinho aqui da linha matte que é o proteção dos loiros linha nova e tudo mais eu falei assim quer saber é item que tá sendo lançado agora eu tenho cabelo loiro né tingido tal e melhor coisa eu pegar esse produto pra mim agora e já começar a testar porque tá na oferta agora então se eu gostar eu já faço propaganda agora né não vou deixar pra fazer daqui meses embora eu tenha um creme de pentear aberto mas eu abri esse livinho pra mim então o que acontece ele é um livinho pré e pós descoloração 4 vezes menos quebra e maciez imediata proteção térmica até 230 graus então o que acontece ele é um livinho pra você aplicar antes de secar o seu cabelo ou fazer qualquer procedimento térmico eu já tenho dois protetores térmicos mas o que acontece eu gosto muito de usar livinho como creme de pentear por conta do meu cabelo ser muito oleoso então se eu uso um creme de pentear muito pesado ou até mesmo o livinho da linha matte aquele dourado que é o força acho que ah não sei um douradão vocês vão saber um douradão ele é pesado pro meu cabelo tipo deixa o meu cabelo muito oleoso e eu pensei assim ah vou usar esse aqui como creme de pentear já que eu seco meu cabelo depois vou já aproveitar penteio ele com o livinho e já tá com a proteção térmica então abri gostei tem um cheirinho bem suave bem gostoso e a fórmula dele é leve tá e gente pra encerrar aqui dois itens aleatórios mas que já me perguntaram em alguns vídeos que eu andei mostrando eles como que indiretamente comprei dois relógios agora em fevereiro que eu tava precisando gente o meu relógio foi um relógio que o Denis me deu eu acho que em dois mil nossa gente eu vou chutar aqui mas tipo assim em dois mil e treze dois mil e quatorze é um relógio muito antigo da Amor My eu gosto muito daquele relógio mas eu queria ter mais dois assim pra variar um pouquinho né depois de anos e anos usando o mesmo então eu comprei esse relógio aqui da Amor My que é um branco deixa eu dar um zoomzinho pra vocês ó agora eu não sei se eu vou saber o modelo tá bom gente deixa eu ver o que se fala aqui não fala polímero resistente ó MOP C21 Jag tá bom esse é o código MOP C21 Jag ele é um relógio branco daqueles que assim uma das pulseiras aqui eu sei que vai amarelar sabe o material daqui é diferente da pulseira então eu sei que vai amarelar infelizmente ainda tá até com plastiquinho aqui eu não removi mas ele é branco com dourado é a coisa mais linda gente é uma mistura de relógio esportivo e relógio fashion fashion ao mesmo tempo tá bom não é só aquele relógio de fazer esporte achei lindo e eu queria um relógio um pouco mais social sabe um relógio mais neutrinho mais discretinho pra poder usar e comprei esse aqui da Lince vocês vão falar tá mires tá sem bateria tá apagado mas é aquele relógio esse aqui eu não me adaptei muito bem ainda é aquele relógio que você tem que apertar ó pra aparecer a hora ele fica eu já eu e o Dennis ficamos arrumando essa pulseira de vez de levar no relógio eu tava com pressa querendo usar logo gente quase arranhei a pulseira do relógio tentando tirar os gomos aqui mas conseguimos ó ele é bem discreto bem fofinho deixa eu tirar o zoom agora ó ele é bem lindo então assim pra um eu sentia falta de tipo assim quando eu ia a algum casamento algum evento mais chique que eu tava de vestido poxa eu não tenho relógio pra ir ia sem relógio e daí comprei esse relógio aqui ó bem bonito tô vendo até que ele reflete bastante né chiquérrimo tá bom esse aqui é o Lince deixa eu ver se tem o código dele aqui eu já tinha usado o relógio da Lince gostei bastante da qualidade Lince MDR 4644L Lince MDR 4644L tá bom pra quem quiser pesquisar e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo das comprinhas deixei acumular ai meu Deus quase roubei deixei acumular aqui alguns produtinhos pra mostrar pra vocês é um tipo de vídeo que eu gosto muito de assistir espero que tenha sido um prazer pra vocês assistirem se vocês quiserem comprar Natura comigo gente aproveitem esses dias aí de ofertas do consumidor tem o link aqui na descrição do vídeo pra vocês comprarem lá no meu espaço do Rede Natura se você por acaso entrar no site da Natura através do Cuponomia vocês podem ir lá no buscar consultor tá porque daí vocês não vão estar acessando com o meu link vocês vão estar acessando através do Cuponomia então vocês tem que ir lá no site da Natura buscar consultor procura por Tamires Camargo clica na minha fotinha aí vai estar assim consultor selecionado pra vocês me ajudarem e vocês podem usar o meu cupom Tamarco tudo junto ou então quero mais certo? que vai te dar até 25% de desconto pra vocês dependendo da categoria do produto tá bom? espero muito que vocês tenham gostado deixem o like no vídeo se inscreve no canal rumo aos 50 mil falta pouco agora e até o próximo vídeo beijo tchau tchau